A dança da gota 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 Tá ligado quando a música para na batida? Não Não sei, não sei O cara pega e joga o Pega aquele piscato 1, 3 No meio da festa No meio da festa Pega ele Todo mundo olha Fica 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 assim Fica assim olhando Aí tu pega E tu vê que não volta E tu vê que não volta E pega e joga de novo Que massa É Não tem muita bateria ainda Lenhador Pintor Caminhoneiro 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 Fala com a galera 10 esfera? 10 esfera? Não 10 esfera não dá É Cruz Huber Cruz Huber Agora Não vou Não vou Ele só foi que tá botando Bateu É bumerangho É bumerangho É bumerangho É bumerangho É bumerangho